Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo do Clube da Leitura no Ar. No vídeo de hoje nós estamos aqui para realizar a leitura dos capítulos 114, 115, 116 do livro Um Sopro de Neve Cinzas. Para a semana que vem, anotem aí, pois iremos ler os capítulos 117, 118, 119, 120, 121 e 122 do livro Um Sopro de Neve Cinzas. Não se assustem, tá? São capítulos bem curtinhos, por isso a quantidade de capítulos para a leitura da semana que vem, que inclusive é uma das últimas leituras deste livro, gente. Sim, estamos chegando ao final, o coração já começa a dar aquele aperto porque iremos entrar no livro 7, livro correspondente à sétima temporada da série. Então se você tem interesse em participar do Clube da Leitura conosco, seja assistindo apenas os meus vídeos, seja acompanhando a leitura junto com a gente, já vai providenciando aí o teu sétimo livro para a gente começar a ler juntinho porque essa leitura aqui é uma das últimas desse livro, Um Sopro de Neve Cinzas. Então já vai providenciando o teu livro, o link vai estar aqui abaixo para você adquirir o teu livro através do meu link de afiliado, tá? Garantindo através do meu link, você não paga nada mais por isso, mas me ajuda ganhando aí uma pequena comissão que já me ajuda demais. Então já te agradeço muito. E na leitura dessa semana nós estamos no dia 15 de maio de 1776 e aqui nós vamos ler um informativo do jornal Leonion, que é o jornal do Fergus Fraser, é o jornal da gráfica do Fergus Fraser. Neste informativo nós temos várias notícias, dentre elas notícias da Revolução, alguns navios que estão chegando em Wilmington, em New Bern, bem como também a notícia de um nascimento, um nascimento lá na cordilheira dos Frazers. Nasceu Amanda Clare Hope Mackenzie, a tão aguardada filha de Brianna e Roger Mackenzie. A menina nasceu no dia 21 de abril de 1776 e tanto ela quanto a mãe estavam saudáveis. Essa é a notícia do Leonion. E gente, já, já tivemos sim o nascimento da pequena Mandy. Aconteceu de forma muito rápida, né? Alguns três, quatro, cinco capítulos atrás nós ficamos sabendo que a Brianna estava grávida e agora nós já temos a notícia do nascimento da Mandy. Pois bem, o Roger estava encantado com a filha, ele não conseguia nem falar nada, gente. Ele estava ali segurando a pequena Mandy nos braços e só admirando a sua filha. Até então ela ainda não tinha recebido o nome de Amanda. Muito em breve ela iria recebê-lo. A Brianna olha para a pequena Mandy e fala para o Roger, né? Ela se parece muito com você. E ele pergunta para ela, né? Parece, mas assim, num estado incrédulo, porque ele tinha ali uma preciosidade diante de si. E ela era tão pequenininha, tão branquinha, que o Roger tinha até medo de segurar na própria filha, com medo de deixar alguma marca no corpinho tão frágil e tão branquinho da filha. Bom, nós temos uma revelação aqui de que durante toda a gestação, o Roger chamou essa criança de pequeno Otto. Ele achava que seria um menino, e se fosse um menino, ele já estava o chamando de Otto. Embora esse não fosse o nome, que ele seria batizado, mas o Roger chamava ele de Otto para ter ali uma proximidade maior com o filho, que ainda estava na barriga da mãe. E quando a pequena Amanda nasceu, ele ficou olhando assim para ela e disse aqui para nós que bateu nele um pequeno sentimento de luto. Luto pelo pequeno Otto, que ele achava que estava ali na barriga. Ele não iria mentir para nós, mas ao bater os olhos naquela menininha doce, linda, meiga, que inclusive era muito parecida com ele, tinha os cabelos bem pretinhos e encaracolados, o Roger a amou do mesmo jeito ali no instante em que a viu pela primeira vez. Mas então, ela se chamaria Marjorie? Porque esse era o combinado deles, né? Se fosse menina, seria Marjorie, em homenagem à mãe do Roger Mackenzie. Mas não, não seria Marjorie. A partir do momento em que o Roger bateu os olhos na filha, ele sabia que ela era a Amanda. E assim como na série, aqui nos livros aconteceu da mesma forma. Na verdade, a série é quem foi fiel aos livros neste momento, pois a descoberta da doença da Amanda, assim como nós vimos na série, também foi feita pela Claire aqui nos livros. A Claire já estava observando a neta desde o nascimento. Ela observou alguns sinais que eram diferentes dos recém-nascidos, nascidos saudáveis, mas ela não revelou isso para ninguém. Ela guarda isso para si e vai examinando a menina a cada minuto, a cada momento que ela pode. Inclusive, ela disse aqui para nós que ouviu os batimentos cardíacos da neta cerca de umas 100 vezes nesses dois primeiros dias de vida da neta, porque ela já sentia, já sabia que algo não estava certo. E além de saber, através das ferramentas que ela tinha ali no momento, que eram bem poucas, mas sim, a Claire conseguia, conseguia examinar a neta, ela também sentia quando encostava a pele na pele da neta. Ela conta, sim, que esse contato pele a pele revelava para ela que algo estava errado com a sua netinha. Pois bem, uma semana se passou desde o nascimento da Amanda, e ela não teve muita evolução. Pelo contrário, ela estava perdendo peso. Não conseguia ganhar peso. Tinha perdido bastante peso do dia do nascimento, e era com o coração da Amanda, assim como nós vimos na série. Tem um momento, inclusive, onde a Claire está examinando a netinha ali no seu consultório, e Brianna estava dormindo um pouquinho, os demais haviam saído de casa. A Claire aproveita esse momento que ela está sozinha com a neta para mais uma vez, gente. Pela milésima vez, e é sem exagero mesmo, tá? A Claire ouviu o coração da netinha sempre que podia, e fez isso por repetidas vezes durante toda essa semana de vida da neta. E é bem neste momento onde a Claire está ali, olhando o coraçãozinho da neta, ferindo o coraçãozinho, os batimentos cardíacos da neta, que Brianna chega e pega a Claire de surpresa. E a Brianna diz para a Claire que sabia. Sabia que tinha algo de errado com a filha dela. Ela pede para a Claire explicar o que está acontecendo, se ela tem chances de sobreviver. A Brianna percebeu porque a Mandy, apesar de aparentar estar com muita fome, logo se cansava quando começava a sugar o seio da mãe. Então ela não era como o Jamie, que mamava até estar satisfeito, e parava apenas quando estava satisfeito. Não, ela se cansava muito rápido, e logo já adormecia, e quando acordava, acordava com aquela fome feroz de quem não havia conseguido se saciar. A Claire explica tudo para a Brianna, diz que sim, é grave, e que se ela continuar no passado, ela não terá chances de sobreviver. Imagine uma mãe ouvir isso, né gente? Que baque, né? Que tremendo de um choque, que não deve ser. Imagine a Claire como avó, como mãe da mãe dessa menina, dar essa notícia para sua filha de que talvez a sua neta não vá sobreviver. Com toda certeza foi um momento dilacerante para ambas as duas, mas não tinha outro jeito. Elas teriam que voltar para o tempo delas, elas teriam que voltar para o futuro. Quando eu digo elas, não estou dizendo Claire, tá? Estou dizendo Mandy, e estou dizendo Brianna. Tá certo que a Mandy não é do futuro, ela nasceu em 1776, mas Brianna é do futuro, e eles precisariam tomar essa decisão, porque apenas no futuro haviam recursos para salvar a vida dela, né? Se existia uma maneira de salvar a vida da Mandy, essa maneira não estava ali no século XVIII, e sim no século XX. Então eles precisariam sim partir. Todos receberam essa notícia, gente, como um baita de um choque, tá? Inclusive, o Roger não pestanejou em nenhum momento, disse que não queria deixar a Brianna sozinha para o futuro, que ele queria ir junto com ela, e ela disse que ela também não quer ir sozinha, ela também quer que ele vá junto. Mas eles precisam avaliar tudo com calma, porque eles vão fazer o pequeno Jamie passar por uma travessia tão perigosa assim? Será que ele resistiria? Será que a pequena Mandy poderia viajar através do tempo? Esses são os questionamentos deles, então, antes de tomar qualquer decisão, eles precisam sentar e conversar com muita calma. Até porque eles têm apenas duas pedras ali na posse deles. Se fossem os quatro para o futuro, eles precisariam arranjar mais duas pedras. Então era uma questão que precisava de tempo. Inclusive, eles até tentam fazer um pequeno teste com a Amanda. Eles pegam uma pedra preciosa e entregam essa pedra para o Jamie, e perguntam para o Jamie se essa pedra fala alguma coisa com ele, se ela faz alguma coisa. Ele diz que sim, que ela cantava para ele. E eles tentam fazer esse teste com a Amanda. Eles chegam essa pedra para bem perto da Amanda, e ela fica super eufórica. Daí o Jamie fala, a gente não sabe se ela está eufórica porque está vendo o irmão, ou se ela está, de fato, conseguindo ouvir essa pedra. E o Jamie solta um, sim, ela está ouvindo. A Claire pergunta para ele, como que você sabe disso? Ah, eu sei, ela me disse que ela consegue ouvir. Bem, desde pequenininha, a Amanda já mostra que consegue se comunicar com o seu irmão. Eles têm uma relação bem forte. Inclusive, não apenas a Amanda tem uma relação bem forte com o Jamie, mas também desenvolverá essa relação bem forte com o seu avô, com o Jamie. Mas, a princípio, vamos nos ater aqui aos fatos que nós estamos lendo neste livro 6. Então, a princípio, o Jamie consegue externar aqui para nós essa comunicação, essa ligação bem forte que ele tem com a irmã. E lá no capítulo seguinte, nós estamos no dia 4 de julho de 1776. Todos estão em Wilmington tentando conseguir pedras para essa possível travessia da família Mackenzie, dos quatro da família Mackenzie. Ainda não foi decidido, mas eles estavam atrás de conseguir essas pedras, porque, caso fosse necessário, eles gostariam de ter essas pedras em mãos. Brianna e Roger também saíram para fazer seus afazeres, bem como o Jamie e Ian. E a Claire está lá cuidando da netinha e tudo mais, quando o Jamie e o Ian chegam rindo que só, gente. Eles estão dando muitas risadas, risadas de gargalhar mesmo, sabe? E a Claire pergunta, né, quando vê o estado que o Jamie, você não acabou se metendo em uma briga não, né? E sim, gente, eles haviam se metido em uma baita de uma briga. E, inclusive, o Ian chega com o dedo, gente, assim, ó, bem no nariz, tá? Tá? Tá a pan do nariz. E a Claire fala, por que você tá com esse dedo no nariz? Você tá parecendo um débil mental. Por que você está com esse dedo aí, né? E o Ian fala, ai, tia, eu tô tentando segurar o meu cérebro. Porque eles brigaram tanto, gente, que o Ian tinha aquela sensação de que o cérebro dele iria sair pelo nariz, caso ele tirasse o dedo da sua narina. E a Claire fica pé da vida, né, porque eles estão rindo à toa, a menininha tá dormindo, corre risco de acordar a pequena Amanda. Mas na verdade, gente, o Ian estava escondendo algo ali no seu dedo, algo que neste momento de tanta risada, ele acaba tendo a sensação de que o aspirou para dentro de si. E o Jamie olha para ele e fala, você não perdeu, né? E ele, não, tio, acho que está aqui, mas parece que eu aspirei e a Claire já vem logo correndo tentar socorrer o sobrinho. Quando a Claire, enfim, consegue tirar este objeto do nariz do Ian, ela percebe que era uma pedra preciosa. Era um crisoberilo, inclusive, quando ele mostra para a Claire, ele até pergunta para ela, né? Este serviria? E sim, serviria ao propósito deles. Claro que a Claire quer saber onde foi que eles conseguiram essa pedra e o Ian conta que foi na casa do Neo Forbes. Eles acharam mais que justo que o Neo Forbes ajudasse a Brianna de alguma forma, depois de tudo que ele a fez passar, né? Então, eles invadem a casa do Neo Forbes, pegam essa pedra preciosa, eles são vistos ao entrar na casa e é daí que acontece toda essa confusão. Inclusive, o Jamie até tinha conseguido um peixe para o jantar, que foi até uma encomenda da senhora Buggy. E ele fala até que bateu em alguém com esse peixe, gente. Era um peixe bem grande e ele bate em alguém com esse peixe que ele estava segurando em mãos. Tudo para conseguir essa pedra preciosa, para ajudar a família da Brianna. Inclusive, o Ian até fala, né? É um pagamento bem pequeno por tudo que ele fez a prima passar. E no capítulo seguinte, nós estamos em 9 de julho de 1776. Brianna e Roger estão ali à caminha do cais. Não entendi muito bem se eles estavam à espera de alguém específico. Eu sei que eles não estavam à espera dessa pessoa que aparece. Eles estavam ali, olhando para o mar, vendo os navios chegarem. Alguns navios estavam chegando e atracando no porto de Wilmington. Quando a Brianna avista uma pessoa que ela conhece. Ela fala super animada para o Roger. É o Lorde John. E ela fica super animada, começa a fazer sinais para o Lorde John. E o Roger até fica um pouco preocupado. Ele quer saber se a Brianna vai contar toda a verdade para ele. E ela diz que não. Mas que era bom ver um amigo. Ela começa a fazer esses sinais para o Lorde John. E quando ela olha para o lado, ela percebe que o Lorde John estava acompanhado. Acompanhado de uma pessoa que traz um choque imenso. Não só para a Brianna, mas também para o Roger. Eles começam a olhar aquele homem. Este homem que está ao lado do Lorde John. E assim, estão sem acreditar no que eles estão vendo. Até que o olhar do Lorde John encontra com o olhar da Brianna. E o Lorde John também fica em choque. Quando vê que a Brianna está ali. E que acabou de ver essa pessoa que está ao seu lado. O Lorde John fica assim, gente. Consternado, sem saber o que fazer. Porque ao lado dele estava o William. O filho do Jamie. Isso mesmo, gente. A Brianna fica em estado de choque. Não consegue se conter. Quando eles se aproximam da Brianna. Ela fica com aquele olhar de encantada. Cumprimenta o irmão. E a Brianna não sabia de nada, tá? Diferente da Brianna da série. Que sabia que tinha um irmão. A Brianna dos livros não sabia. É neste momento que ela descobre. Porque está muito na cara, gente. O menino é a cara do Jamie. Ela até fala para o Roger. É o meu pai. Mas como assim? É o meu pai numa versão muito mais jovem. E sem os cabelos do meu pai. Porque o cabelo do William era um cabelo mais castanho. Puxou os cabelos da mãe. O William, inclusive, pergunta algo do tipo para a Brianna, né? A gente se conhece de algum lugar. Porque eu não estou me recordando. Não é com essas palavras. Mas é isso que ele quer dizer. Tamanha a euforia da Brianna diante dele. Mas não. A Brianna diz que não. Que eles nunca haviam se visto. E o Lorde John dá um jeito de despachar o William dali. A Brianna tem muitas perguntas para fazer para ele, obviamente. E o Lorde John está ali para responder essas perguntas. As perguntas que ele tem resposta, né? Porque ele não tem resposta para tudo. E o Lorde John pergunta para eles, por algum acaso, o seu pai também está aqui em Wilmington? E sim, Jamie Fraser estava em Wilmington. E eles só partiriam daqui a uns dois dias, mais ou menos. O Lorde John logo pede para que o Roger vá até o Jamie e despache o Jamie. Peça para ele ir embora, porque o nono conde de Elismer está em Wilmington. E eles não podem ser vistos no mesmo lugar. Porque, gente, as pessoas saberiam. Se as pessoas vissem o Jamie Fraser, se as pessoas vissem o William, elas logo fariam essa conexão. Tamanha era essa semelhança que eles tinham um com o outro. Então, não era bom que eles fossem vistos juntos e nem num mesmo local. Porque as pessoas fariam a associação. E logo, o William seria tratado como um bastardo. Coisa que eles não queriam. Então, o Roger vai até o sogro, a pedido do Lorde John. E a Brianna fica ali para fazer todas as perguntas que ela tem para o Lorde John. Ela quer saber quando aconteceu, como foi que aconteceu, se a Claire sabia, se o Jamie sabia. E sim, nós sabemos a resposta para todas essas perguntas. Obviamente que o Lorde John não tem todos esses detalhes. Mas os detalhes que ele tem, ele repassa assim para a Brianna. Conta quando aconteceu. O William tinha cerca de 18 anos naquela altura da história. Aconteceu lá em Hellwater, onde o Jamie era cavalariço. A Brianna, inclusive, pergunta para o Lorde John se o Jamie estava apaixonado. E o Lorde John não sabia desses detalhes. E nesse momento, uma onda de ciúmes até toma conta do Lorde John. A gente fica sabendo disso aqui. Mas não era hora para isso, né? E o Lorde John também nem sabia se o Jamie estava apaixonado pela Geneva. Ele só sabe dos pequenos detalhes que ele ficou sabendo depois do acontecido. E assim como na série, a Brianna bate o pé e diz para o Lorde John que o William precisa saber. Afinal de contas, ele é um homem feito e ele precisa saber da sua verdade, da sua história. De onde ele veio, de quem ele é filho. A Brianna percebe, num determinado momento, que o Lorde John também não queria se machucar nessa história. Porque ele falava do William com tanto orgulho. Falava que era pai do William com tanto orgulho. E naquele momento, a Brianna percebe também, né? Poxa, ele também é seu. Mas você pode ficar tranquilo, porque ele nunca vai perder a admiração e o amor que ele tem por você. Foi assim comigo. Aconteceu dessa forma comigo. Eu nunca deixei de amar o meu pai. Eu só passei a amar o Jamie Fraser também. Nunca deixei de amar a pessoa que me criou. Que é o meu pai até hoje. Mas eu acabei ganhando mais um pai. E você sabe como ele é. Ela fala isso para o Lorde John. O que o tranquiliza um pouco mais. Mas a verdade é que eles não poderiam falar. Eles não poderiam deixar essa dúvida pairar na mente do William. Porque ele era um conde. Ele era o nono conde de Elismer. Ele tinha vários títulos importantes. E ele não podia se questionar desses títulos agora. Inclusive, ele estava até fardado com o uniforme dos casacas vermelha. Então, o William, nessa altura do campeonato, já havia se juntado ao exército de sua majestade. Assim como nós vimos na série, gente, esse encontro causou ali um baita John Bach. Não só na Brianna e no Roger, mas também no Lorde John. E eu confesso para vocês que eu estou ansiosa demais pelos próximos capítulos. Porque nós já percebemos que este momento aqui está bem diferente do que nós vimos na série. Então, como esses enredos estão bem diferentes, eu estou ansiosa pelo desenrolar deles aqui nos livros. E mais uma informação, antes que eu me esqueça de repassá-la para vocês. O Lorde John fica sabendo de uma execução que vai acontecer no dia seguinte. Não era a execução de algum revolucionário, nem nada do tipo. Era uma execução de um pirata. E quando ele fica sabendo disso, ele já logo olha para a Brianna e fala Não seria o Stephen Bonnett, né? E sim, era a execução do Stephen Bonnett que iria acontecer no dia seguinte. Então, não tinha nem chance do Jamie partir dali imediatamente. Porque com toda a certeza do mundo, ele e os seus gostariam de acompanhar essa execução que aconteceria no dia seguinte. Se você chegou até aqui neste vídeo, não esquece de comentar a hashtag da semana. A hashtag deste vídeo fica sendo a hashtag A Chegada do Conde, já que nós tivemos a chegada do nono conde de Elismer. E esse primeiro encontro dos irmãos, que a princípio apenas a Brianna sabe de fato quem ele é. Inclusive, gente, eles também eram muito semelhantes, eles também se pareciam muito. Principalmente para uma pessoa que os via de fora, né? E se você estivesse de fora da conversa e ficasse observando os dois, vocês com certeza conseguiriam ver várias semelhanças entre o Brianna e o William. Então, para homenagear a chegada do nono conde de Elismer, comente aqui a hashtag A Chegada do Conde, se você chegou até aqui neste vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado da leitura da semana. Comentem aqui qual foi a sua parte favorita, o que você achou desses acontecimentos diferentes e dos semelhantes também. Vamos conversar aqui nos comentários. Eu te vejo no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho